E hoje eu vou falar de um problema muito sério que acontece, que são os problemas ligados à sexualidade. Um homem literalmente fica brocha, né? Ou uma mulher fica apática, fica fria, frigidez feminina. Não tem prazer. Engraçado. Não tem prazer, já foi a pílula azul, pílula não sei de que cor, nada. Não tem 90 anos e nada. Murchou tudo. O que é isso? Quer dizer, se não for físico e mental, é espiritual. E eu tô aqui pra trabalhar a parte espiritual. O que pode deixar um homem e uma mulher completamente, o homem sem ereção e a mulher frígida? Magia. E muitas magias. Feitas em muitos cemitérios. Inclusive, com o símbolo fálico do pênis do homem. E é a vagina da mulher. Já existe isso em cera, gente. Tem gente que faz. Infelizmente fazem. De repente, o teu marido arrumou uma amante e ela falou, bom, então vamos acabar com ele. Ou ele funciona só comigo, mas com a mulher não vai funcionar mais. Aí pronto, acabou. Polarizou. Tem um fio de cabelo do teu marido. Acabou. Mulher é a mesma coisa. Eu quero aquela mulher pra mim e ela não vai ter prazer com homem nenhum. Além da praga desse feitiço verbal, ainda existe o feitiço mesmo. Almas das trevas. Almas das trevas. Quimba. Chama quimba. São almas que não tem cor nem cheiro de tão desforme, de tão podres, que saem do lodo e vêm pagas por gente viva pra fazer isso. Será? Você não tá sendo vítima disso? Bom, lá vai. Salmo 90 e 91. Todo dia. Todos os dias. Segunda, quarta e sexta, este banho de acento. A-cento. Porque é no chakra básico, que é exatamente no final da coluna, que esse tipo de trabalho, ele tem força. Você vai pegar três litros de água, três folhas de mamona. A mamona tem no mato. Três galhos de malva. Macera. Bate no liquidificador. Pronto. Bate tudo no liquidificador. Aquilo vai ficar uma pasta verde. Vai esquentar. Três litros. Vai comprar uma bacia. Uma bacia de plástico. Melhor do que bidem. Uma bacia de plástico. Vai colocar sem coar. E vai sentar nessa água, nesse chá. Mais ou menos sete minutos. Segunda, quarta e sexta. Eu vou dizer uma coisa pra você. São necessárias nove vezes. São três semanas, portanto. Se for espiritual, tudo volta ao normal. Então, meu conselho. Cuidado com quem você se relaciona fisicamente. Cuidado. Porque é muito, mas vocês não imaginam o que tem de gente me procurando pra desamarrar essa situação da vida deles. Agora vocês já tem aí o banho, a oração e muita fé. Beijinho. Tchau. 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 Tchau.